Olá professores, eu sou Ivete Rafa, sou arte educadora, pedagoga, responsável pela página Arte por Toda Parte do Facebook, responsável também pelo canal do Youtube Fazendo Arte com Ivete Rafa e pelo blog, que é o Fazendo Arte com Ivete Rafa também. O objetivo desse nosso encontro é dar mais uma sugestão de atividade para vocês, para fazer aí com seus alunos. Eu parti desta historinha assim, Matilde, a centopeia que sabia demais, tá? Vocês podem pegar qualquer livrinho que fale de centopeia e ir trabalhando a história. Esse aqui é a história de uma baita, de uma fofoqueira. Existia o jardim e existia o bosque, e a danadinha ia para o jardim e trazia todas as fofocas do bosque. Ela ia para o bosque e levava as fofocas do jardim, até que todo mundo virou a cara para ela. Bom, enfim, aí vocês tem que ler a história para ver o que aconteceu no final, né? E aí a gente vai fazer a Matilda, essa daqui é a Matilda. Olha, o que eu usei aqui? Papelão, aqui, papel craft, né? E aqui os rolinhos de papel higiênico. Isso aqui depois a criança pode colocar aqui as canetinhas, lápis de cor e tal, é bem bonitinho. É só encapar, colar e fazer aqui o corpinho e a cabeça da centopeia. O que eu usei? Com o que eu encapei esses rolinhos aqui? Com o papel da nova print, que é o textura visual, tá? Esse daqui é o textura visual 2, tá? Então, olha aqui, é um bloco sensacional. Deixa eu até virar o papel. Ó, então deixa eu falar um pouquinho sobre ele. São sete cores, tá? 180 gramas, três estampas diferentes, tá? E ele tá na medida 23 por 32 cada folhinha. E são 36 folhinhas. Então, vejam isso que sensacional, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. As listras, ó, verde, vermelho, rosa, azul, laranja. As estrelinhas, tá? Várias cores de estrelinha e as florzinhas. Neste caso aqui, eu só usei florzinha, mas eu poderia fazer do jeito que eu quisesse, né? Com vara, com estrelinha, com listras, enfim. E olha que trabalho legal e fácil de fazer. Então, você trabalhou a história, os valores que a história traz, e aí cada criança vai fazer a sua matilda, a sua centopeia, né? A gente, todo mundo conhece uma pessoa bem fofoqueira. A gente é que fala que as fofoqueiras são as matildas. Mas dá uma olhadinha aqui, né? Esse livro é sensacional e essa atividade muito simples, muito fácil de fazer com seus alunos. E esse papel rechou de bola. É da Nova Print, o Textura Visual. Vejam aí na sua cidade se você encontra, né? E eu espero que vocês tenham gostado da ideia da Matilda, da Centopeia. Me sigam no Instagram, no YouTube, no blog, tá? Compartilhem essas ideias. E uma outra coisa, ativem o sininho. Porque quando você ativa o sininho, você recebe de volta. Toda vez que eu postar um vídeo, você recebe a notificação, tá? Então, você fica sabendo que tem vídeo novo. Na verdade, é assim, de assim, de anão, uma nova sugestão no canal de arte, tá? E outra coisa, eu dou curso em várias cidades, em vários locais. Professores de Educação Infantil, Fundamental 1, Coordenadores, Artes, tá? Então, se vocês tiverem interesse, Faculdade de Pedagogia, Faculdade de Artes. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo. A gente combina e eu vou até a sua cidade. Ou dou curso por Prefeitura, a gente tem nota fiscal. Ou nas escolas, ou em sindicato. É só chamar que eu tô indo, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Um beijo grande.